Eu vou treinar, eu vou fazer atividade física agora, eu vou começar a fazer porque é bom pra mim. Não porque eu quero ficar com o shape X, mas eu quero fazer porque é bom, eu quero entrar no processo de ter uma vida mais ativa e eu devo recompensar o processo de continuar fazendo. O seu córtex pré-frontal vai avisar as regiões do meio do seu cérebro e vai liberar mais dopamina. Então a pessoa que faz atividade física, que vai começar numa dieta, vai começar numa atividade física, etc. É importante que ela perceba de fato ativamente os benefícios daquilo. A pessoa que está estudando pra um concurso, alguma coisa assim, ela tem que fazer um esforço de tentar observar os benefícios daquilo. O nosso cérebro, ele não faz coisas que ele não obtém em benefício. A sua motivação... Que é a lei do mínimo esforço. A sua motivação vai pra dois lugares. Aí é importante também mencionar. A gente fica motivado com duas coisas. Pra obter uma recompensa e pra fugir de um perigo. Tá. Sobrevivência. Cara, pensa assim. Aquele aluno que tem que fazer uma prova amanhã e não estudou e inventou um atestado médico, às vezes ele teve que ter mais trabalho pra inventar o atestado médico do que vai estudar pra prova. Ele teve uma motivação, vou fazer o atestado médico porque não quer ir lá e sofrer o dano de tirar zero na prova. Então, nós temos motivação pra fugir de situações que nos causam mal e temos motivação pra buscar situações que nos causam bem. A pessoa, ela tem que observar ativamente que aquele comportamento que ela tá fazendo tá trazendo algum benefício pra ela. Senão vai ser muito difícil ela conseguir se engajar. Por quê? Porque o nosso cérebro, insisto, dificilmente faz algo sem esperar algo em troca. Inclusive, tem estudos que mostram que quando você vai fazer filantropia, você vai doar uma roupa num instituto aqui de caridade, o seu sistema de recompensa se ativa. Por quê? Porque você tá doando a roupa. Então, mas... Exatamente. E aí, você tá doando a roupa pra... Nossa, então é... Você tá sendo egoísta? É, é isso que... Não sei. Sem dúvida. Provavelmente os dois. Provavelmente você tá doando pra ajudar e porque você se sente bem doando. Caramba. Mas esse é o ponto. Dificilmente você vai fazer alguma coisa se você não recebe nada em troca, cara. E o em troca, às vezes, não é pra você. Às vezes, você faz por um familiar e receber algo em troca e a outra pessoa está bem. Mas dificilmente você vai fazer uma parada que não te traz nada de recompensa. E muitas vezes as pessoas tentam se engajar nesses comportamentos sem perceber a recompensa. E aí, eu sempre falo, quando eu faço live, etc. O Paulo Muzi veio aqui, meu amigo. Estou com ele. Fiz os exames aí. Legal. E, cara, preocupantes. É. E isso daí é uma motivação. Às vezes você tá querendo fazer pra fugir de um perigo. Claro. É hipotereodismo, é pré-diabetes, é gordura no fígado e um monte de coisa. E aí, isso te motiva, né? Claro. Ou eu faço isso, ou é um morro, né? Exato. E é um bom motivador. Então, eu sempre digo, eu sempre falo pra ele, falo, cara, você faz essas lives de manhã, no banho não tem calendário e tal. Isso é um puta motivador pra galera, cara. Acordar cedo pra não perder esse conteúdo. É, porque a galera, é. E não perdeu conteúdo. E a galera, às vezes, vai treinar porque, ah, o Muzi tá lá na bike treinando. Então, eu sempre digo pra essa galera que tá querendo fazer atividade física, cara, acompanho mais de perto esse pessoal que falam sobre isso. Porque você meio que começa a pertencer a uma comunidade. Aí você vê recompensa, você se sente dentro de uma comunidade e você começa a fazer. Mas a dopamina é assim, a dopamina, ela é relativamente negociável. Você consegue, até certo ponto, negociar com a dopamina. E você mesmo, meio que liberar a dopamina baseado nos seus pensamentos. Muito louco isso. Mas você meio que consegue liberar a dopamina baseado nos seus pensamentos. Se você começar a pensar assim, cara, eu preciso fazer isso porque vai ser da hora. Porque eu quero, eu vou ficar bem. Isso começa a aumentar a sua dopamina e te dá vontade de fazer. Isso que você falou, deixa eu ver se faz sentido. Quando eu era mais moleque, eu era um cara extremamente... Ficava triste sempre por não conseguir fazer as coisas. Eu queria apresentar um trabalho na frente da escola, da classe, não conseguia. Conseguia, queria tentar fazer, falar com uma garota e não conseguia. Um monte de coisa que me impedia, assim, de... Eu queria fazer as coisas e não conseguia por timidez. E teve um dia que eu decidi, na minha cabeça, que aquilo iria mudar. E eu realmente mudei radicalmente. E minha vida mudou a partir daquele dia ou daquele mês, sei lá. O que aconteceu comigo que eu não conseguia? E a partir do momento de uma decisão e de uma coisa que eu falei, eu tenho que mudar, eu consegui mudar. O que eu fiz no meu cérebro? Eu forcei ele a fazer novas conexões? Eu fui vencendo o medo e falo, quer saber, eu vou passar vergonha, mas eu vou chegar naquela menina, eu vou fazer não sei o que. O que é isso? Você ativou o seu córtex pré-frontal e dominou as regiões que estavam inibindo você de fazer aquilo. Pensa assim, muitas pessoas, elas acabam desenvolvendo um padrão de comportamento, que são comportamentos de esquiva, que era o que você fazia até então. Você, pô, vou falar não, vou ficar aqui. Ah, não vou falar porque eu vou tomar um vora. Não vou, a gente fala, eu vou passar vergonha. Exato, não vou perguntar na aula porque eu vou passar vergonha. E muitas vezes, esses comportamentos de esquiva, a pessoa perpetua esse comportamento de esquiva. Mas só deixando claro que isso me fazia muito mal. Não é que eu estava de boa assim, ah, eu sou assim, não. Isso me fazia muito mal. Eu não queria ser aquilo. Então você teve uma motivação muito grande. Eu não queria ser daquele jeito. Então você teve dopamina para fazer. Você viu um benefício em realizar, em passar por aquele esforço. Isso é importante. Mas as pessoas... Então, cara, você provavelmente com essa virada de chave que você teve, ativou o seu pré-frontal e falou, não, vou fazer e vou me submeter a isso e vou lidar com isso. Provavelmente evitou isso que você fez. Provavelmente evitou que você se transformasse em um adulto com, por exemplo, fobia social. Porque eu vejo muitas pessoas, eu atendo na clínica, muitas pessoas que elas criam, lá na adolescência principalmente, ou no início da idade adulta, um repertório comportamental de esquiva. Tipo, eu não vou enfrentar os meus medos, eu não vou me submeter a situações meio nocivas. Porque é relativamente gostoso você se esquivar. Você não saiu da sua zona de conforto, não teve que lidar com problema. Você teve, pô, vou ficar aqui na minha e tal. Se eu não torço para nenhum time, eu nunca vou ficar mal porque um time perdeu. Mas também nunca vai comemorar. Exatamente. Então a pessoa fica se esquivando, não, eu não vou perguntar na aula porque eu tenho vergonha e se transforma num adulto que quando vê não consegue ir no supermercado, não consegue falar numa entrevista de emprego. Porque a pessoa, ela impediu o cérebro dela de criar repertório, viu, dela. Repertório, cara. Quando você se submete a uma situação relativamente nociva, que você tem um pouco de medo. Ou nova. Ou nova. Você está criando repertório. Você se colocou naquela situação, viu o que aconteceu, atualizou o software de como lidar com aquilo, agora fica mais fácil você se submeter aqui. Mesmo que você se ferre. Mesmo que você se ferre. Então eu sempre falo para a galera, toma cuidado com o número de esquivas que vocês estão tendo. Pô, toda hora medo. E agora é muito mais fácil. Fala por WhatsApp, não precisa falar e tal. Sabe, hoje tem pessoas que têm ansiedade de dar bom dia para o porteiro. Porque só fala no telefone. Quando toca o telefone, a galera entra em pânico. Meu Deus, o que eu falo? Estou me ligando. Eu vou ter falado. Nossa, cara, não é? Eu tinha um pânico. É que eu sou mais velho que você. Mas eu tinha um pânico quando eu ligava do telefone fixo, porque não tinha celular, para o telefone fixo da garota, que eu estava afim. Porque o que podia acontecer? O pai atender. E aí? Se o pai atender, o que eu falo? Aí desligava às vezes. O cara era um... Era um... Aí eles tinham aquela parada bina, acho que era, de ver o número. É, isso vem depois. Mas no começo era... Eu queria falar com a Samanta. O que você quer falar com a minha filha? Não, eu não gosto do trabalho. Cara, no desespero.